Esse é o kit básico de manutenção para bicicleta que é recomendado você usar, você levar sempre que você saia a pedalar. Seja você que pedala por passeio ou que pedala para ir para o trabalho ou trabalha com a bicicleta, fica várias horas na bicicleta. É sempre bom ter esse kit de manutenção básica para você não ficar na mão, porque as vezes o pneu fura, as vezes acontece alguma coisa. Então é sempre bom ter esse kit aqui. Vou mostrar para vocês o que eu levo. Primeiramente a ideia para você, na verdade o kit não é a mesma coisa para todo mundo, depende da sua bicicleta e das ferramentas que você vai precisar para fazer essa manutenção. Então a ideia básica é você ter ferramenta o suficiente para trocar pneu, trocar pneu não, emendar a câmara de ar, trocar a câmara de ar, fazer pequenos ajustes na marcha e ajustes no freio. Essas quatro coisas. Aí dependendo do modelo da sua bicicleta, do tipo de parafuso que usa, você vai precisar de mais ou menos ferramentas. Vou mostrar para vocês aqui o que eu levo. Primeiro uma bomba, isso aqui é essencial porque quando furar o pneu, depois que você fizer a remenda ou trocar a câmara de ar, você vai precisar encher o pneu de novo, então uma bombinha pequena. Uma câmara de ar reserva, se você ficar com preguiça de fazer remendo. Você simplesmente troca a câmara de ar e quando chegar em casa você faz o remendo, na câmara furada. E as ferramentas que eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês o que eu levo. Aí ó, tudo que eu levo. Primeiro, essas abraçadeiras aqui, porque isso aqui é útil para fazer gambiarra. Você nunca sabe quando isso aqui vai ser útil. Chave 15, para poder tirar a roda, no caso de a sua roda ser assim de parafuso. Se a roda for de blocagem, você não precisa disso daqui. Mas eu gosto de usar roda com parafuso, porque é mais difícil de roubar quando você estiver estacionado. Então, chave 15 para tirar a roda da bicicleta. Chave 9. Cadê? Chave 9 para ajustar aqui o cabo da marcha, caso folga, caso solta, caso precisa trocar, fazer alguma coisa. Então, chave 9. Aqui também é chave 9 para ajustar aqui. Um multi-ferramenta com chave Allen. Com várias chaves Allen. E uma chave de corrente. Esse arame aqui, que eu uso para segurar a corrente, caso eu precise abrir a corrente. Espátulas, para tirar o pneu da roda. Remendos. Ó, aqueles remendos para remendar a câmara de ar. Cola. E essa borracha aqui eu carrego caso o pneu rasgue e eu precise meio que tampar o rasgue do pneu. É isso que eu carrego. Então, esse é o kit de manutenção que eu recomendo você carregar. Que se sua bicicleta tiver com a manutenção em dia, você basicamente nunca vai usar, né? Mas é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E como eu falei, você precisa ter ferramentas o bastante. A sua referência, né? Para montar seu kit. Você precisa ser capaz de trocar a câmara de ar. Você precisa ser capaz de fazer pequenos ajustes na marcha e no freio. E é isso. E ajustes gerais, né? Então, é útil o multi-ferramenta. Basicamente isso. Quanto mais moderna for sua bicicleta, menos ferramentas você vai precisar. Porque nas bicicletas modernas, essas manutenções básicas, ou você não precisa de ferramenta, né? No caso de blocagem. Ou você faz tudo com chave ala. Então, o pessoal aí da bicicleta mais moderna, às vezes vai precisar só de um multi-ferramenta. Uma câmara de ar é uma bomba só. É isso aí. Isso aqui você carrega na mochila, carrega na bolsa de selinho, carrega... Já deixa amarrado na bicicleta em algum lugar para eu nunca esquecer. É isso aí. Esse é o kit de ferramentas para manutenção básica.